Bruno Henrique é um jogador de 28 anos, joga atualmente pelo Flamengo e está vivendo uma grande fase pelo clube, sendo campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro e do Carioca esse ano. E no vídeo de hoje, iremos falar algumas curiosidades sobre ele que talvez você nunca reparou. Então se você gostou da ideia desse vídeo, fica por aí e vamos nessa! Número 1 – Sua origem Bruno Henrique nasceu em Belo Horizonte no dia 30 de dezembro de 1990. Atualmente, o craque tem 28 anos de idade. Número 2 – Seleção Brasileira Com 28 anos de idade, foi quando pela primeira vez Bruno Henrique foi convocado para a Seleção Brasileira pelo técnico Tite. E claro, isso não foi por acaso. O craque está vivendo um grande momento no Flamengo, sendo o jogador com mais participações nos gols do time e com certeza vai chegar para somar na Seleção. Uma parte engraçada nessa história é que quando ele recebeu a notícia da convocação pelo gerente de futebol do Flamengo e foi aplaudido por todo o elenco, ele acabou ficando muito tímido na hora e a única coisa que ele respondeu foi É? Obrigado. Mas depois de um tempinho que a ficha caiu, ele conseguiu falar mais algumas coisas. Queria agradecer primeiramente a vocês aí que fazem parte dessa conquista. O Flamengo também por ter aberto as portas para mim. Não sou só eu que mereço, vocês também fazem parte. Esse dia vai ser lembrado pelo resto da vida e quero agradecer a todos que me ajudaram a chegar até aqui. Número 3 – Craque e Pai Bruno Henrique é pai do pequeno Lorenzo, que completou apenas um aninho em julho. Nas redes sociais, o atacante compartilhou os momentos da festa com o tema Disney. Número 4 – Da várzea para o mundo Bruno Henrique veio de uma família muito humilde de Belo Horizonte e por lá tentou fazer alguns testes para entrar em clubes, mas não foi aceito por nenhum. Então, um sonho de um dia se tornar um jogador de futebol, ficava cada dia mais distante para o jogador. Em 2012, foi quando ele começou a brilhar. Conseguiu se destacar nos gramados ao ser campeão da tradicional Copa Itatiaia de 2012, com o Inconfidência, do bairro Concórdia. Ele foi o craque da competição e atuou ao lado de Juninho, seu irmão, um ano mais velho, que ficou com o prêmio de revelação. O avô dele, o seu Genésio, conta que na época do terrão, Bruno Henrique e seu irmão Juninho eram os dois craques do time. As pessoas paravam para olhar eles jogando. E não foi à toa que o Cruzeiro se interessou pelos dois. Isso mesmo, sem nunca ter passado por uma categoria de base antes, os dois atacantes conseguiram um contrato profissional por conseguir se destacar na Copa Itatiaia. Os dois atacantes foram contratados pelo Cruzeiro por dois anos e repassado ao Araxá e Guaraní de Divinópolis. Após o final desse período de empréstimos, os vínculos não foram renovados com o time da capital. Depois de tantas indas e vindas, o Juninho, irmão do Bruno, resolveu desistir do futebol. Mas Bruno continuou firme. Ele foi ao Itumbiara e se destacou na segunda divisão goiana com nove gols. Foi vice-artilheiro e conseguiu acesso para a elite. Por meio do ex-gerente de futebol Arley, que conversou com seus representantes, Bruno foi para o Goiás em 2015. O jogador venceu o campeonato goiano, fez 57 jogos e marcou 12 gols, sendo os sete deles na Série A do Brasileiro. Mesmo com o time rebaixado, ele chamou a atenção de diversos clubes e foi vendido no final daquele ano ao Wolfsburg da Alemanha. Dá pra imaginar o garoto que saiu da Várzea para jogar a Champions League. Mas a parte ruim dessa história é que ele não teve uma temporada tão boa pelo time alemão. Acabou perdendo espaço no time e foi vendido para o Santos por 4 milhões de euros em 2017. A partir daí, as coisas começaram a melhorar. Na Vila Belmiro, ele rapidamente virou destaque da equipe na temporada, ao disputar 53 jogos, marcar 18 gols e dar 13 assistências. E depois de toda essa história, Bruno Henrique foi parar no Flamengo. Clube que hoje está fazendo história. É, meus amigos, a caminhada foi difícil, mas ele conseguiu chegar lá. Número 5. Bruno Henrique e Gisele Ramalho Bruno Henrique e sua esposa estão juntos há mais de 10 anos. Desde que ele estava começando no futebol, os dois seguem firmes juntos e demonstram muito amor e carinho pelo outro. Além de um craque dentro de campo, Bruno Henrique é um grande homem fora dele. Cuida de sua família e tem muito carinho por seu filho, que teve com o amor de sua vida. Número 6. Bruno Henrique e seu ídolo. É, meus amigos, como sabemos, todo grande jogador tem uma inspiração dentro de campo. E o do Bruno é o grande Ronaldinho, que na real, todos nós somos fãs. O bruxo já teve passagens pelo Flamengo e tem uma grande história no futebol. A carreira de Ronaldinho é algo impressionante de se ver. E Bruno Henrique teve a honra de ir na casa de seu ídolo para ouvir isso pessoalmente. E pelas redes sociais, ainda postou uma foto com o bruxo dizendo Ontem tive o prazer de estar com esse grande ídolo do futebol mundial, pessoa carismática, do bem e de um coração enorme. Obrigado Ronaldinho por me receber em sua casa e ter ouvido de você, da sua brilhante carreira no futebol. Número 7. Caminhão de dinheiro e a China. Depois de um grande ano que Bruno Henrique fez pelo Flamengo, já se tem especulações que alguns grandes clubes chineses estão de olho no brasileiro. A oferta inicial seria de 90 milhões de reais para tirar ele do Flamengo, mas o clube, na verdade, está tentando uma renovação com o jogador. Prestes a completar 29 anos de idade, Bruno Henrique vive o melhor momento na carreira. Marcou 35 gols no ano e foi figura determinante para o chamado ano mágico do time carioca. E ele mesmo comentou sobre isso. Bem, depois de tudo que ele viveu este ano, é melhor ir para as férias e dar uma descansada mesmo. Bruno Henrique é um gigante e ainda vamos ver ele brilhar bastante no futebol. Mas, e aí? Você já sabia dessas 7 curiosidades do craque? Comenta aí pra gente saber. E esse vídeo chegou ao fim. Se você gostou, não se esqueça de nos avaliar deixando o seu like, porque é muito importante. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva para receber os nossos vídeos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E aí? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.